Quero falar com o prefeito. Preciso muito falar com o seu Sassá. O prefeito está despachando, não pode atender. Eu espero. A senhora volta outro dia, melhor. Volto nada. Não arredo o pé daqui. Eu quero falar com ele de qualquer jeito. A senhora está falando muito óbvio. Falo do jeito que eu quiser. Falo pra ele saber. O que é isso? Que carnaval é esse aqui na minha porta? O que é isso, menino? Sou eu, Sassá. Já esqueceu da sua Marlene? Eu sou o respeito, minha filha. Isso aqui é a prefeitura. Faça bom respeito. Mas você é o Sassá. Sassá, solta o Sabiá. Põe isso daqui pra fora. Põe isso daqui pra fora. Eu preciso muito falar contigo. Saia daqui. Põe isso daqui pra fora. Eu preciso muito falar contigo. Fora, senão eu mando prender. Tira essa mão já de dentro de mim. Então manda esse macaco me soltar. Solta, solta ela. Solta. Pronto, o que é? A gente conversa lá na casa da capivara. Tem uma coisa muito séria pra dizer pra você. Sim, sim. Sassá, solta o Sabiá. Fora! Sassá, solta o Sabiá. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Anda logo que eu saí. Solta o Sabiá. Ele me expulsou que nem cachorro. Nem deixou eu falar nada. E era muito importante. O que é que você queria com o prefeito? Eu tô grávida dele. Eu tô esperando um filho do Sassá. Não pode ser. Tô grávida sim, dona Clotilde. Todo mundo sabe que o Sassá tem um chamego comigo. Não sai da casa da Cida Capivara. Que indecência, meu Deus. Mas você tem certeza que esse filho é dele? Claro que eu tenho. Por que a senhora pergunta isso? Só porque eu sou uma prostituta? Eu sei sim. Faz tempo que não tem nenhum freguês. Sassá não deixa. Só fico com ele. Sassá precisa saber disso. Ele precisa assumir essa criança. Tomar alguma providência. Nem quis falar comigo. Disse que acaba com a casa da Capivara. Manda bater nas meninas de lá. Eu acreditava tanto no que ele me dizia. E o que ele dizia a você, minha? Que queria esse filho. Que queria um filho. Por causa de uma tal Marlene que ele conhecia. E por causa da senhora, dona Clotilde. Porque a senhora também tá esperando o filho. Que não é dele. Eu tô com medo. Olha o meu braço. Os homens dele que fizeram isso. O Sassá... O Sassá não quer esse filho. Ele vai acabar comigo. Calma, filha. Calma, calma. Noemia, viu? Um chá de erva-cidreira pra moça. Pra ela? Não é. Desculpa eu procurar a senhora, dona Clotilde. Mas eu não sei mais o que fazer. Eu também não sei o que fazer, Marlene. Não sei mesmo. O boato tá correndo solto por aí, Sassá. Que você expulsou uma das meninas da Capivara lá da prefeitura. Expulsei aqui no lugar dela. O bordel é aqui no lugar pra você, Sassá. Ah, Sassá, eu sei que você não faz nada lá. Que você apenas vai lá pra bebericá, dançar, se divertir um pouquinho. Mas você não devia se expor assim, não. Pra quê? Dá motivo pra falatório, Sassá. Tá pouco se lixando, tá falatório? Ah, tá pouco se lixando, é. Mas uma das causas do impeachment era essa. Ah, Sassá. Eu sei que você deve se divertir. Você precisa disso. Mas não volta lá, por favor. Ficar ouvindo desaforo na prefeitura, Sassá, francamente, né? Eu vou dar um jeito nisso. Isso. Isso mesmo, Sassá. E não se esqueça, caro ouvinte que nos sintoniza, que geladeira não foi feita para ficar de porta aberta. E nem tão pouco para se guardar comida ainda quente. Pois assim, você estará desperdiçando energia elétrica. Isso foi mais um serviço de utilidade pública da sua Rádio Clube de Tangará. Grande Vivaldo, excelente. Muito bem. Vamos incrementar a programação. Vamos passar todas as informações de utilidade pública. Oh, tá animadão, hein, cara? Claro que sim, eu sou homem livre, Dom Márcio. Livre?